Olá, cês tão bão! Que Deus abençoe a sua vida! Deixa meu like pra fortalecer, comente, compartilhe, fique à vontade. Gostou do nosso trabalho? Qualquer doação que você fizer no Apoie-se, a gente aceita com muita gratidão a partir de um real, tá de bom tamanho. Esse valor aqui é cumulativo ao longo do canal e a gente está comprando produtos pra gente fazer testes pra vocês a pedido dos próprios inscritos. Se inscreva no GIG, hein? Pior que tá, você não fica, porque aqui a gente convida você, você a se integrar à nossa comunidade e a gente está atrás do preço justo nesse país injusto. A gente pesquisa o mercado, tenta te mostrar onde tá mais barato, sempre tendo cuidado, indicar lojas confiáveis, beleza, meu parceiro, minha parceira? É isso, hein? Estamos aqui hoje, cara, Neniflé, e nós vamos falar de quê, de quê, de quê? De placa de vídeo, nossa, acho que a coisa mais difícil que existe hoje é falar de placa de vídeo. Infelizmente, cara, a situação tá periclitante. A gente tem a 1050 Ti, aqui na Neniflé, um abraço pro Johnny aí, por 959, é um preço ruim, entendeu? É uma placa bem fraca pros dias atuais. Ela até roda, assim, 2000 e... 2000, vamos colocar 2019 pra trás, 2018 pra trás. Ela vai rodar muita coisa, só que para lançamento, você esquece, cara. É uma placa muito limitada para lançamentos, entendeu? É uma placa já de 2016 também, porra, a placa já tem quase 5 anos, né, cara? Tem 4 anos completo, vai interar 5 anos aí durante esse ano. Então, é um produto, assim, que já tá bem ultrapassado, tá sendo bem sincero, assim, eu não indico esse tipo de produto, não. Esse preço aqui não é um preço bom. Agora, eu reconheço o esforço da Neniflé, porque quando a gente pesquisa, o mercado tá mais ou menos nesse preço. O que a Neniflé falou é que sempre vão ter um preço competitivo, sempre tentam trazer o menor preço. E a gente realmente vive uma crise muito grande com relação à placa de vídeo. Por quê? O que que tá acontecendo? A gente tem mineração em alta, você tem o ano novo chinês, você tem a vacina, que aumentou o custo de frete, porque a prioridade é dela, você tem a pandemia, que ainda está vigorando no mundo inteiro, por exemplo, meu irmão mora na Suíça, a Europa tá parada, a Suíça tá no lockdown. Então, quer dizer, o mundo ainda não está normal, né? O poder industrial do mundo ainda está colapsado, né? As coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Então, tudo isso criou uma escassez global. Então, assim, quando a gente fala que o preço tá ruim no Brasil, sim, mas nos Estados Unidos tá ruim, na Europa tá ruim. Eu não estou comparando o poder aquisitivo de um europeu, de um americano com a gente, não. Não é isso. Tô te explicando que lá também o pessoal tá sofrendo essa escalada. Essa subida de preço, ela é global. Infelizmente, o pessoal de fora também tá sofrendo. E se você vai na New Egg, tem muito preço ruim também. Então, assim, a situação tá complicada pra todo mundo. E quando vai melhorar? Especialistas prevê, talvez, no final desse ano, segundo semestre de 2021, dar uma aliviada, melhorar mesmo é depois que a pandemia acabar. Que a vacina foi um sucesso. Isso vai demorar ainda. Vamos colocar aí, cara, sendo otimista, final de 2022. Sendo bem sincero com você. Final de 2022, as coisas tendem a melhorar. Só que no Brasil, a gente depende do dólar. Então, pra eu te falar que vai melhorar pra você, é difícil. Porque eu não sou Deus pra prever como é que vai ser o dólar. Entendeu? Então, é uma coisa muito nebulosa a situação atual. Vamos ver o que dá, né? Eu sei que é complicado, cara. Vamos falar do produto em si. Igual eu tava falando, é um produto bem limitado. Eu não recomendo muito, não. Eu acho que não compensa muito. Porque você tem, por exemplo, essa placa, que é a 16,50 aqui na Kabum. Um abraço, pessoal da Kabum aí. Você tem a 16,50, que é superior a 1.050 Ti em torno de 15 a 25 quase, dependendo do jogo. É uma diferença boa. 20 FPS é uma diferença boa. Já encara atuais lançamentos com uma certa dificuldade, mas encara por 1.200. É uma diferença de 240 reais. Tem isso também, né? Tem gente que não vai ter essa diferença. Então, a gente tá deixando claro pra você. O ideal hoje, considerando a situação atual, seria no mínimo essa placa pra cima. Tá 1.200. Tá um preço bom ou não? Esses preços que eu vou mostrar aqui, nenhum tá um preço bom. Tá um preço que a gente tá te mostrando o que tem pra pessoa que tá desesperada, que não pode esperar, né? E porque também a espera a gente não sabe se vai melhorar. Então, nós estamos numa situação realmente complicada. Na Niflé, você tem também 16,50. Essa aqui da PCS tem 3 anos de garantia. Tá mais caro. 1.280, 1.280 reais a mais. Só que essa você vai ter os 3 anos de garantia. Então, a questão aqui vai ser a garantia. A prazo tá ruim o preço dessas placas. 1.500 reais, 1.411, tá ruim, cara. Tá ruim, tá vendo? Se você for dividir de 10 vezes, ou 10 de 150, 10 de 141, você pega a placa da Niflé com 3 anos de garantia. Não faz sentido. Quanto de quê? 9 reais na prestação, entendeu? Agora, a Eletromalu tem a mesma placa. Com o nosso cupom, que é o GIGA5, vai sair mais barato. Vai sair por 1.224. Então, aqui você tem a mesma placa com os 3 anos de garantia por 1.224, contra 1.280. Só que na Eletromalu vai demorar um pouquinho a chegar. A logística aqui é mais complicada, é mais demorada, tá? Então, você saiba disso. Eu mando um abraço pra Eletromalu aí. Agora, na Combat, de todas essas empresas que eu mostrei, o que compensa hoje, na data desse vídeo, é a Combat, na minha opinião. Um abraço, um beijo pra todo mundo da Combat aí. Tamo junto. Tenho sempre com o GIGA. Mandou plaquinha pra gente, mandou processador. Empresa nota 10, tá crescendo bastante. Agora, essa placa aqui, sim, cara. Essa aqui compensa, porque, olha, 1.179 já está mais barato que todas essas placas. Colofo, né? Colofo não. Power Color, né? É uma plaquinha da Power Color, né? A linha Red Dragon RX 570 de 4 GB por 1.179. É lógico que compensa. Não tem nem o que discutir. Agora, essa placa, ela vai ser, sim, superior. Ela bate a 1650, tá? Então, nós estamos falando de uma placa que, em média, é entre 5 a 10 FPS a mais que ela entrega com relação a uma 1650. Então, uma plaquinha um pouquinho mais forte e está mais barato. 1.179. Com o nosso cupom, que é o GIGAGAMES, tá? Na Comit, o meu cupom é GIGAGAMES. Essa placa vai cair pra 1.160, 1.170. Vai cair um pouquinho. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Com o meu cuponzinho, o desconto dele é muito alto, não? Mas, assim, ele ajuda no frete, cara. Aí, vai cair pra 1.155. Aí, 1.155 numa placa que é superior às demais. Eu acho que hoje compensa muito. Roda os atuais lançamentos com um certo sacrifício, mas roda sabendo configurar, roda. Tipo assim, em termos de custo-benefício, né? No momento, no atual momento de desespero, de caos, está sendo o melhor custo-benefício. A gente pode falar isso com muita certeza, porque melhorar não vai melhorar por agora, não. Então, se você precisar de uma placa por agora, está aí uma boa opção pra você na faixa de 1.150. Porque essa placa também você vai perder pouco de dinheiro comprando ela. Esse é o segredo de comprar essas placas por volta de mil reais, né? Você perde menos dinheiro. Porque olha só a situação. A 16.50 Super, né? E, ô cara, dá uma dor no coração quando a gente lembra que em setembro, outubro, essa placa estava por 1.150, 1.136 reais, uma de uma fã na PNY, 16.50 Super, 1.136 reais. Você vê hoje 1.600 reais, cara. Nossa, dá aquela facada no caboclo, né? Lamentável. Você tem uma 16.50 Super aqui na Kabum por 1.600 reais. Olha que absurdo, cara. Muito ruim o preço, tá vendo? Isso aqui já acho que não compensa não, minha opinião. Eu acho, sinceridade, cara, não compensa não esse preço aqui. Eu compararia 5.70. Porque também, assim, a 5.70, se você comparar com essa placa, essa placa é uns 10 a 15 quadros a mais. Só que 1.150 para 1.600 é muita grana, né? Nós estamos falando aí de 450 reais a mais. Então, eu acho que se você levar em consideração a questão financeira, essa placa está melhor. É a minha concepção do produto, entendeu? Eu não pagaria nessa placa esse preço, não. A prazo, ó, 1.882 reais. Agora, quando a gente olha essa placa nas Casas Bahia, é uma empresa que está vendendo pelas Casas Bahia, porém, a responsabilidade das Casas Bahia está 1.700 reais, uma 16.50 super, com 3 anos de garantia da PCS, em 10 vezes. Aqui, a prazo está até razoável, porque quando a gente compara a Kabum, eu sempre falo para vocês entenderem que o preço a prazo é diferente. Então, aqui, ó, a Kabum é 15%, correto? 1.600, quase 1.900, 1.882. E se você fizer essa matemática aqui, veja bem, 1.700 menos 15%, essa placa estaria, teria que estar sendo vendida na Kabum por 1.440 à vista, para ela te vender a 1.700 a prazo. Então, você vê que o preço a prazo para essa 50 super, com 3 anos de garantia, está ok, cara, está ok. Também, quando a gente pega aqui a 570, está 1.340, com o nosso cupom, deixa eu ver quanto que vai sair, eu acho que vai sair por 1.300 a prazo, realmente é uma diferença ainda bem alta, na minha opinião. É, 1.312 no cartão. 1.312, aqui está 1.700, quase 400 reais, eu acho muita diferença. Então, hoje, eu acho, na data desse vídeo, que em termos de custo-benefício, a placa da Kabum é melhor, entendeu? Porque vai rodar muita coisa, esses jogos, assim, competidos, vão rodar todos, entendeu? Vários jogos vão rodar, isso roda, por exemplo, Red Dead Redemption 2, 60 quadros, no preset do hardware unboxing, entendeu? Vai rodar muita coisa, muita coisa. Essa 570 é uma placa que ainda você consegue se divertir muito com ela, é uma placa interessante, ainda mais por esse preço. 1.155 a vista, 1.300 a prazo, é o que está tendo, entendeu? Não é que eu estou falando que está maravilhoso. E você tem a 60 Super, que no Submarino, você pode conseguir o frete grátis, ela está por 1.952. Preço ruim, né, cara? Quando a gente pensa que 20,60 em setembro, outubro, estava nesse preço, nossa, como é que a gente decaiu, né? Você tem um cashback aqui de 39 reais, né? Que é desconto para compra futura. Mas quando a gente compara, por exemplo, 1.700, 1.950, para quem vai comprar a vista, aqui está 2.100, né? 300 reais, não é? Porra, difícil, né, cara? Eu acho que não vale a pena, não. Eu tenho essa placa, tá? Ela é bem quente, essa 16,60 Super é bem quente. Eu fiz um undervoltage, está funcionando de boa, está rodando muito bem. Mas você tem que fazer under, porque senão ela vai ficar por volta dos 82, 84 graus, que não é legal, né? Ainda mais em relação à durabilidade. É, cara, é um preço horrível, né? Horrível, horrível, horrível. Eu acho que não compensa, não, entendeu? Olha só. Tem mais poder? Tem, mas é uma diferença, 1.155 para, porra, 2.000 reais, quase. Tem lógica, né, cara? Agora, falando de high-end, a gente volta aqui para a N-Flare, a gente tem a 3070 da PCS com RGB, triple fan, 4.979. Você pode pesquisar, porque a Kabum vai ter 3070 na faixa de 5.000, porém que ele é um modelo de duas fãs. Eles têm lá da Galaxy, acho que eles têm da ASU, só que duas fãs. triple fan mesmo, o melhor custo-benefício está na N-Flare. E é melhor, aí você fala comigo assim, porra, mas é melhor eu pegar uma Galaxy Dual Fan? Depende, cara. Depende, né? A PCS, a estrutura da placa é da Palette, a mesma da Game Ward, a mesma da Galaxy. Em termos de qualidade, essa placa da PCS não deixa a desejar, não. Eu pegaria ela, entendeu? 3 anos de garantia, porque a ASUS também, que tem na Kabum, tem 1 ano de garantia, porque a ASUS tem várias linhas. A linha que está lá por 5.000 reais tem 1 ano de garantia, então essas coisas você tem que se atentar, cara. Bom, e para o final, a gente tem aqui na Eletromalu, a mesma placa. Um pouquinho mais em conta, 1.465, e aqui ainda vai ter o cupom do Giga. Então vai cair mais um pouquinho, com o nosso cupom, essa placa vai cair para 4.716 reais, só que demora um pouquinho a chegar. Então eu estou te falando, 4 unidades só, quem quiser comprar, tem que ter um pouquinho de paciência, entrega, ainda você tem essa bonequinha aqui de brinde para você ter bons sonhos, para você ficar lá, né, cara? Você fica lá no act lá, né, cara? Dando aquela relaxada, está aí. Estou ligado, eu estou ligado que você fica lá o dia inteiro. O cara para só para divulgar e para assistir o filme, o vídeo do Giga, o resto é ficar lá o dia inteiro. Ai, ai, 4.700, está vendo? Um bom preço. Um preço interessante para essa 30, a 70 triple fan. Gente, eu espero que você tenha gostado. Deixe o meu like, comente, compartilhe, fique à vontade. Um beijo do Giga, um abraço, tamo junto, se inscreva e até a próxima. até a próxima. E aí,